Olá, sejam bem-vindos à Nossa Saúde, que traz para você informações de qualidade. Estamos no outubro rosa, mês de prevenção do câncer de mama. A previsão é de cerca de 4 mil novos casos da doença por ano somente em Santa Catarina. Vamos entender o que está por trás desse alto índice. Conheça ainda os principais sintomas, tratamentos e, sobretudo, como prevenir o câncer de mama. Você é nosso convidado para esse bate-papo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Andressa Isidoro, que é médica oncologista clínica, e o doutor Carlos Gustavo Kripa, mastologista. Os dois são médicos lá do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, que é referência no tratamento de câncer no estado e também em todo o país. Doutora Andressa, doutor Carlos Gustavo, sejam muitíssimo bem-vindos aqui à Nossa Saúde. Que prazer receber vocês. Obrigada, Rafaela, pelo convite, né, para a gente poder falar sobre esse tema tão importante, que é o câncer de mama, trazer mais informações para deixar também a população ciente, né, de todos os riscos e fatores dessa doença que é tão prevalente. Obrigado, Rafaela, pelo convite. É um prazer estar no programa Nossa Saúde, falando desse tema tão relevante para todos nós. É isso aí, levar para o nosso público informação de qualidade, né. Para começar, segundo o INCA, a previsão é de cerca de 70 mil novos casos só de câncer de mama no país por ano. É um índice considerado alto, né? É um índice bem alto, né, o câncer de mama é a doença, o câncer mais prevalente no mundo, né, no mundo e no Brasil, excetuando o câncer de pele não melanoma. E é o câncer mais prevalente nas mulheres e também o que mais mata mulheres no mundo, né. Então, com certeza, é uma doença aí que a gente precisa abordar, falar sobre e conscientizar a nossa população a respeito desse tema. Rafaela, para você ter noção da magnitude do problema, uma a cada dez mulheres pode desenvolver o câncer de mama no Brasil. Às vezes esse número, 70 mil casos, é um número que fica difícil de a gente conceber. Mensurar, né. Mas uma a cada dez mulheres é 10% de chance. É muita coisa. Significa que, provavelmente, nós vamos conhecer alguém que está próximo de nós, passando pelo problema. Pode ser alguém dentro da nossa casa, alguém muito próximo de nós. Então, significa que o câncer de mama, de uma certa forma, ele vai, em algum momento, fazer parte da nossa jornada. Então, por isso ele é tão importante, ele afeta as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas esposas, as mulheres, que são, provavelmente, o pilar da sociedade, que são tão importantes hoje. Ainda mais, hoje, assumindo um papel significante na economia, em vários postos, né, dentro da sociedade. Então, ele é uma doença muito impactante, muito pelo número, mas também por afetar as mulheres, e muitas mulheres, em momentos em que elas estão tendo uma grande produção e são muito importantes para a sociedade. Acaba impactando também a família, acaba impactando também amigos, ou seja, o impacto é muito grande, né? Vocês trouxeram aí 70 mil novos casos no Brasil, em Santa Catarina são cerca de 4 mil novos casos por ano, previstos pelo INGA. O que que está por trás desse alto índice? O câncer de mama não é como o câncer de pulmão, que tem no cigarro o grande vilão, ou o câncer de pele, que tem o sol, o grande fator de risco, ou o câncer de colo do útero, que tem no vírus HPV, também, o grande fator de risco. Não existe esse grande fator de risco no câncer de mama. O simples fato de ser mulher e de a mulher envelhecer é o grande fator de risco para o câncer de mama. De forma que não há mulher livre de ter o câncer de mama e nem mulher condenada também a tê-lo. Nós não sabemos quando ele vai aparecer na vida de uma mulher. Então, é muito difícil nós conseguirmos descobrir com antecedência como que isso vai acontecer. E nós não temos essa resposta ainda. Por isso que todas devem se cuidar. E, claro, existem algumas coisas que aumentam esse fator de risco, né? Então, pacientes com sobrepeso e obesidade, e a gente sabe que isso está cada vez mais prevalente, não só no Brasil, mas no mundo, tanto que os índices de câncer de mama, eles estão aumentando, mas não só em países subdesenvolvidos. Como o doutor Carlos citou, por exemplo, o câncer de colo de útero. É uma doença de países subdesenvolvidos. Então, a gente vê mais em países pobres. Diferente do câncer de mama. É uma doença que acaba aumentando a sua prevalência e incidência em países desenvolvidos também. Isso muitas vezes está relacionado com os hábitos de vida. Com sedentarismo, sobrepeso, obesidade, que são fatores já estabelecidos para câncer de mama. Então, como o doutor Kripa falou, a gente sabe que a gente não tem como saber qual é a paciente que vai ter câncer de mama. Mas a gente já sabe quais são as que têm maiores fatores de risco e como a gente pode tentar prevenir que esses pacientes tenham câncer de mama. Obviamente que a gente sabe também que existem os fatores de risco genéticos, e muitas vezes as pessoas escutam falar em câncer e pensam que o câncer é genético. A gente pode falar, sim, que todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Então, a minoria dos cânceres são hereditários, cerca de 10% a 15%. O resto está intimamente ligado com fatores ambientais. E quando a gente fala em fator ambiental, a gente vai falar em hábitos de vida, em como a gente, o que a gente é exposto durante a nossa vida, por exemplo, câncer de mama, pacientes que nunca gestaram, pacientes que nunca, mulheres, né, que nunca gestaram, mulheres que nunca amamentaram, são mulheres que têm um fator de risco maior para desenvolver essa doença. É a mulher moderna, na verdade, por isso que os números de câncer de mama, eles vêm aumentando, por dois fatores. Primeiro, porque as mulheres estão vivendo mais, o aumento da expectativa de vida, dá mais oportunidade para as mulheres com mais idade terem câncer de mama. Isso é um lado positivo até. Porém, o estilo de vida da mulher moderna, ele é mais suscetível ao câncer de mama, como a doutora Andressa falou, o controle da natalidade, a exposição ao álcool, o estresse da vida moderna, também é um fator importante. O sedentarismo, hoje, você, a gente anda de carro, anda de táxi, anda de Uber e caminha menos. Então, tanto é que se olharmos o mapa do Brasil, nós vamos perceber que as mulheres que têm mais risco de ter câncer de mama no Brasil são as mulheres que estão nos grandes centros. As mulheres que estão na zona rural, elas têm menos risco de desenvolver câncer de mama, porque as mulheres nos grandes centros têm um estilo de vida da mulher moderna. Exatamente. Antigamente, era tudo muito difícil. Você queria comer, você tinha que caçar, você tinha que sair. Hoje em dia, é muito fácil. A gente trabalha normalmente sentado, sentado na frente do computador, e para a gente comer, a gente vai até o mercado, pega na prateleira. Exatamente. Normalmente, aquelas coisas que vêm dentro do pacotinho, coisas que vêm dentro do pacotinho, estão normalmente relacionadas com aumento de risco de câncer, dietas pró-inflamatórias. Então, realmente, é o estilo de vida e a doença da mulher moderna, como o doutor Kripo falou. E aí, a gente percebe o quanto esse câncer é prevenível, porque se ele está muito ligado ao estilo de vida, a essa correria, o sedentarismo, a obesidade, a alimentação totalmente industrializada, a gente percebe que sim, há uma possibilidade muito grande de se prevenir o câncer de mama, também nessa questão. Com certeza, com certeza. A prevenção, então, está intimamente relacionada aí. A gente fala em prevenção primária e prevenção secundária, né? Então, falando em prevenção primária, que aquela prevenção antes da doença de fato existir, realmente é isso, é atividade física, né? Ter uma... Não só ser ativo durante o seu dia, porque tem uma diferença entre você ser ativo, por exemplo, você preferir usar escadas ao invés de usar o elevador, alguns curtos trajetos, optar por fazer a pé e não fazer de carro, isso já ajuda, mas fazer exercício físico, né? Com uma intensidade aí moderada a alta, caminhadas fortes, corrida, musculação. Musculação é muito importante, muitas vezes as pessoas não sabem a importância da atividade física resistida, mas ela também é muito importante para a prevenção dessas doenças e para as pacientes em tratamento, então, é fundamental, né? E também a alimentação saudável. Não existe uma dieta perfeita que a gente possa dizer, olha, essa dieta vai prevenir... Eu sempre digo, não tem uma comida que vá prevenir o câncer e nenhuma comida exclusiva que vá causar o câncer. Então, a gente tem que saber fazer, na maior parte do nosso tempo, opções saudáveis, de preferência livre desses alimentos industrializados, e o câncer de mama, ele tem uma relação muito alta com dietas pró-inflamatórias, então, dietas ricas em carboidratos livres, em carne vermelha, não que a carne vermelha tenha uma relação completamente estabelecida, mas ela já tem alguma relação de aumento de risco também, por ser pró-inflamatória, mas a gente não pode pegar um alimento e condená-lo para sempre. A gente precisa estabelecer esses equilíbrios entre uma vida saudável com a dieta saudável e atividade física. A prevenção primária, ela existe, mas ela não é tão efetiva quanto o câncer de pulmão, o câncer de colo do útero, que pode ser simplesmente erradicado, o câncer de pele, que pode ser muito bem evitado com o uso de protetor solar. Essas medidas, elas podem diminuir cerca de 15% o aparecimento de novos casos. Porque eu me lembro aqui de algumas pacientes que falaram, doutor, eu tive três filhos, amamentei meus filhos, eu sou vegano, eu faço atividade física, faço yoga e estou com câncer de mama. Como que tu me explica isso? Porque é uma interação da nossa genética, digamos assim, da nossa predisposição com aquilo que a gente faz. E hoje é muito difícil de a gente medir e conseguir prever quem é aquela mulher que realmente tem mais um alto risco endógeno daquela que teria um menor risco. Então essa é a prevenção secundária, ela é muito importante, porque além de prevenir o câncer de mama, ela pode prevenir também vários outros problemas de saúde comuns para a mulher, como as doenças cardiovasculares, por exemplo, que são um tanto quanto comuns. Então é muito importante esse estilo de vida saudável. Mas mesmo assim, mesmo que a mulher se cuide, um grande número delas ainda vai desenvolver o câncer de mama. Existe a prevenção secundária também, que a prevenção secundária visa prevenir as piores consequências de uma doença, no caso o câncer de mama. O câncer de mama, os cânceres em geral, são doenças que podem abreviar a vida da pessoa, porque são doenças que se não tratadas elas não têm freio, elas vão progredindo até que abreviem a vida da pessoa. Então a prevenção secundária visa o tratamento precoce com um objetivo maior de cura. Quanto mais cedo se faz o tratamento, maiores as chances de cura através de um tratamento um pouco mais simples. É por isso que a gente sempre reforça aqui, né, agora falando de câncer de mama, mas já falando também sobre outros tipos de cânceres, a importância do diagnóstico precoce para qualquer doença. Que é muito mais fácil você tratar e você evitar, como você falou, né, doutor, que a mulher, nesse caso, venha a morrer por causa do câncer. Então quanto mais cedo, melhor. Uma coisa ainda que o câncer, ele é uma doença muito estigmatizada. Então muitas pessoas têm medo de receber esse diagnóstico, e claro, é completamente compreensível esse medo, mas a gente precisa perder o medo de fazer um exame de prevenção. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a capacidade de fazer esse diagnóstico mais precoce. Muitas vezes, algumas pacientes não precisam nem de quimioterapia. quando esse diagnóstico é feito de uma forma muito precoce, né. Então é um tratamento completamente diferente, um prognóstico completamente diferente de você ter um diagnóstico de uma doença avançada, ou até já uma doença metastática. Então as pessoas precisam ter consciência de que a prevenção é boa, não é ruim você descobrir que você tem a doença. Isso é bom, né, quando você tem a doença, você descobre ela cedo, você vai evitar, às vezes, um tratamento muito mais agressivo, invasivo, mais prolongado. Tem tratamentos aí que vão de quimioterapia seis meses, mais radioterapia, cirurgia. E muitas vezes a gente consegue, ou até pacientes com doença metastática, que não vão fazer cirurgia, mas que não tem plano de terminar o tratamento de quimioterapia, que o tratamento é contínuo, né, ou tratamento de terapia endócrina contínua. Então, quanto antes a gente descobre, menor é o... Menores são as consequências. Menores são as consequências, menores são as consequências durante esse tratamento. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai ver o caso da Fran Ulrichs, né, ela descobriu um câncer aos 33 anos, também fazendo um autoexame, descobriu com antecedência, com precocidade, pode então fazer um tratamento muito melhor, mais rápido e com mais resultado. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Quero falar ainda sobre sintomas, né, como é que a mulher pode perceber que algo está estranho, que seja um sinal de alerta, então, que ela deva procurar o médico? Antes disso, nós queremos diagnosticar o câncer de mama antes de ele dar um sinal, antes de ele apresentar o sintoma. Esse é o verdadeiro diagnóstico precoce. O câncer é descoberto através da mamografia, não é aquele câncer que a mulher sente. Quando ela sente, geralmente, já passou do melhor momento para o tratamento. E nesse melhor momento, quando ele ainda não tem sinal físico no corpo da mulher, as chances de cura podem ser mais de 90%. Então, além disso, através de tratamentos mais simples, como a doutora Andressa muito bem colocou. Mas, infelizmente, hoje ainda, cerca de 40% dos casos que a gente trata no Cepom, são diagnosticados através de sinais e sintomas. Ao invés de serem detectados precocemente pela mamografia, são percebidos pela paciente e ela apresenta queixa. E, geralmente, ela fala, eu senti um nódulo aqui que não tinha, senti algo na minha mama que não tinha. Então, mais de 70% dos casos sintomáticos é através de nódulo. É um nódulo que, de repente, a mulher não tinha e passa a ter. E é um nódulo indolor. Seria bom se doer, se a mulher procuraria mais rápido, e muitas vezes por não doer. E é uma coisa paradoxal, porque a mulher com diagnóstico de câncer, ela se sente bem, ela não se sente doente. Ela se sente, ela tem a vida dela normal, ela se sente saudável, com energia nessa fase ainda, né? Então, ela não dói. Então, muitas vezes, negligencia esse sinal, né? E é difícil também, porque a gente sabe, vocês sabem melhor que eu, que a mama é um órgão heterogêneo também. Às vezes, no final do mês, ela está de um jeito, no começo do mês, está de outro, né? Mas é aquele nódulo que não melhora depois da menstruação, é aquele nódulo que não passa, que vai aumentando, né? Esse nódulo deve, a mulher deve ficar preocupada e procurar investigação. Depois, alterações na pele, como um pinçamento de pele, a pele que entra um pouco, uma leve deformidade na pele da mama, ou no bico do mamilo. E, por último, a mama pode apresentar sinais de inflamação, como se fosse uma mastite. Então, esses são os sinais e a mulher, ao perceber, deve procurar a unidade de saúde ou seu médico para fazer uma investigação. Mas o que nós queremos é o diagnóstico antes que o câncer se manifeste ou seja perceptível pela mulher. E aí, quais os exames necessários, doutora? E a partir de que idade que a mulher deve fazer esses exames para fazer esse diagnóstico realmente precoce, que é antes de aparecer, como o doutor falou, nódulos e tudo mais, né? Então, a indicação da mamografia como exame de rastreio pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos. É claro que a gente precisa considerar vários fatores. Se a mulher tem uma história de câncer de mama na família, principalmente parentes de primeiro grau, ou mais de uma história de parentes de segundo grau ou terceiro grau, ela deve procurar o acompanhamento com um mastologista ou com um médico da unidade básica de saúde antes de expor esse risco, né? Esse risco aumentado, porque muitas vezes ela pode ter indicação de começar esse exame de rastreio com mamografia antes. Como a gente estava discutindo anteriormente, já existem alguns países que indicam o início do rastreio com mamografia a partir dos 40 anos. e a gente considera adequado iniciar esse exame antes, porque a gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens com câncer de mama. Como o doutor Carlos falou anteriormente, muitas vezes são pacientes que têm relação histórias familiares, mas muitas vezes não. Pacientes que não têm história familiar, pacientes que não têm fator de risco para câncer de mama, desenvolvendo câncer de mama. Então, é claro que a gente não vai abranger esse exame para todo mundo a partir dos 20 ou 30 anos, né? Mas quando a gente tem algum fator de risco que chama atenção, por exemplo, uma história familiar rica, a gente precisa, sim, orientar essa paciente a ter um acompanhamento com o mastologista, ser examinada e ter um exame de imagem. Muitas vezes, nesse caso, até vou pedir para o Kripa falar, porque ele é mastologista, então ele entende mais do que eu, mas quando a paciente é mais jovem, muitas vezes o ultrassom nos ajuda também, né? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia, Sociedade Brasileira de Radiologia, de Ginecologia e Obstetrícia recomendam a mamografia anual após os 40 anos de idade. O Ministério da Saúde após os 50, porque nessa faixa entre 40 e 50, a mama da mulher é um pouco mais densa e a mamografia pode perder um pouco da sensibilidade e convém, muitas vezes, complementar esse exame através de um ultrassom. Porém, como foi comentado também, é crescente o número de câncer em mulheres jovens e a gente tem visto principalmente isso no Brasil, em alguns países selecionados, mas 20% dos casos abaixo dos 50 anos é difícil a gente deixar uma mulher entre os 40 aos 50 anos sem um tipo de prevenção. Então, nós recomendamos a mamografia anualmente após os 40 anos de idade. Muitas vezes com necessidade de ser complementado por um ultrassom ou eventualmente uma ressonância magnética se, eventualmente, alterações de maiores suspeitas aparecerem. E sabe, Rafael, uma coisa que as pacientes me perguntam muito, assim, doutor, poxa, já há 40 anos a mamografia, será que não tem um novo exame? Porque, afinal de contas, a mamografia é um exame um pouco desconfortável e tem muitas mulheres que ainda têm medo da radiação, porque hoje em rede social se fala de tudo, né? Mas, na verdade, a mamografia, entre prós e contras, ela traz um grande benefício para a mulher e é um exame que pode ser desconfortável, sim. Por isso, a gente sugere que a mulher faça após o seu período menstrual. Eventualmente, ela pode tomar um antiinflamatório antes de fazer o exame. Mas não deixe de fazer, porque nós somos testemunhas aqui do quantidade de vidas salvas através desse exame. Eu faço o exame todos os anos, é, sim, desconfortável, mas eu penso que não é nada perto do que você realmente descobrir uma doença já em estágio avançado e passar por tudo o que se tem que passar quando você tem um câncer. Então, assim, esse desconforto, ele é saúde para a gente, né? Muito bem. Então, eu fico alerta aí para as mulheres, né? Realmente levarem a sério e fazerem os seus exames. A gente faz uma pausa agora, vamos para o intervalo. Da sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Então, saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo, hoje, aqui, conversando com a doutora Andressa Isidoro, com o doutor Carlos Gustavo Kripa, falando sobre prevenção de câncer de mama. E aí, a gente conversou no primeiro bloco, falamos sobre os sintomas, né? Falamos sobre um pouquinho de prevenção também. E eu quero começar esse bloco falando sobre tratamento, né? O que tem de mais moderno aí para o tratamento do câncer de mama? Começamos com você, doutora Andressa. Então, o câncer de mama, ele é uma doença, na realidade, que não é uma doença única. Na realidade, o câncer, a gente não pode encarar como uma doença única. Eu sempre falo para os pacientes. Não vai existir uma única medicação que vai curar todos os tipos de câncer. Porque ele é uma doença multifatorial. Quando a gente estuda as causas do câncer, de como ele se desenvolve, de como a célula se multiplica, de como ela cria resistência, de como ela faz metástase, são vários mecanismos que essa célula adquire para conseguir se multiplicar, para conseguir se tornar-se tão resistente como ela é. Então, não existe um só tipo de tratamento. E o câncer de mama não é uma doença única, como eu falei. A gente divide ele, na realidade, em três grandes grupos, que são os receptores de hormônio positivos, os HER2 positivos, ou os triplos negativos. E a gente vai depender de qual tipo a paciente apresenta e o estadiamento clínico da doença. Como a gente já falou, se ela foi diagnosticada numa fase mais precoce ou numa fase mais tardia, para saber qual vai ser o tratamento. Então, a cirurgia, por exemplo, ela é uma indicação da doença mais precoce. Normalmente, a gente não faz a indicação de cirurgia em doenças metastáticas. Normalmente, vai ser um tratamento também multifatorial. Então, não é multidisciplinar, na realidade, né? É multidisciplinar. A paciente vai ter um mastologista acompanhando, um oncologista. Muitas vezes, ela pode ter indicação de quimioterapia. Algumas vezes, não. Algumas vezes, ela pode ter indicação de fazer medicação-alvo, como o Trastuzumab, por exemplo, que é uma medicação para doença anti-HER. Eu estou falando os nomes porque eu sei que vão ter pacientes que trataram, que vão acompanhar essa entrevista e elas conhecem todos os tratamentos, porque elas são muito espertas. As terapias endócrinas, então, as terapias para bloqueio hormonal, para diminuir o hormônio, o estradiol, que é uma das causas do câncer de mama. E hoje em dia, a gente já tem medicações mais modernas, medicações novas. Lembrando, elas não são indicadas para todos os tipos de câncer de mama. Depende de qual tipo, depende de qual estágio. Então, muitas vezes, as pacientes chegam para nós e falam doutora, mas tem uma amiga minha que tem câncer e que está tratando com aquela outra medicação. Mas nem sempre aquela medicação vai servir para essa paciente. Hoje, a gente já tem imunoterapia, tem os anticorpos conjugados à droga, que no momento são as medicações medicações mais novas e mais modernas que não têm a sua indicação para todos os tipos ou para doenças mais iniciais. A gente ainda está estudando essas medicações nas doenças mais iniciais, mas o câncer, ele sempre é iniciado o tratamento e as pesquisas com as doenças mais avançadas. Então, as medicações novas, inicialmente, elas saem para doenças mais avançadas. Doutor Carlos Gustavo, gostaria de acrescentar algo? Sim, esse tema nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando porque é extremamente complexo e é tema de congressos que a gente vai Brasil e mundo afora porque é com muita alegria e satisfação que a gente vê todos os anos, todos os meses praticamente, novidade chegando no campo da terapia. E não são só medicamentos, os aparelhos de radiologia, de diagnóstico melhoraram muito, as técnicas de biópsia melhoraram muito, as técnicas cirúrgicas, a tecnologia envolvida na cirurgia melhorou muito, o advento da genética, tecnologias relacionadas a fármacos, aparelhos de radioterapia. Então, todas essas coisas, elas se somam e vem trazendo um cenário novo e nos traz otimismo. Tanto é que realmente a mortalidade pelo câncer de mama vem caindo no mundo, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Toda essa tecnologia já é disponível no Brasil, sem dúvida nenhuma. Em Florianópolis, hoje, se consegue fazer um tratamento de câncer de mama, o mesmo que se faria em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na Europa, desde que a paciente tenha um convênio. Então, porque são tecnologias que custam muito e é um desafio disponibilizar tudo isso para a população. Mas, aos poucos, o advento dessas novidades vai se banalizando, digamos assim, ficando disponível para a população. Em 20 anos, mais de 20 anos, eu venho acompanhando o tratamento do câncer de mama e é um desafio para nós médicos acompanharmos todas as novidades, porque cada vez que o medicamento novo chega, eu preciso, como cirurgião, eu preciso entender e saber como isso impacta na minha cirurgia. E a doutora Andressa precisa saber que cirurgia que eu vou fazer para ver como ela vai fazer o tratamento dela. Então, além disso, existe a inovação da forma como nós trabalhamos e a necessidade do trabalho em equipe. Então, é um trabalho muito bonito, de fato, em equipe e sempre individualizado, porque, no final das contas, nós não estamos tratando um câncer, nós estamos tratando uma mulher com toda a sua complexidade. A gente faz uma pausa agora para ouvir o depoimento da Fran Ouriques, que descobriu um câncer de mama aos 33 anos de idade no ano passado, fazendo o autoexame. Vamos ouvir? Eu sou a Fran Ouriques, esposa do Rogério e mãe do Miguel de 9 anos. Ano passado, aos 33 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama e essa notícia mudou completamente a minha vida. Durante essa jornada, eu enfrentei com muita fé e muita confiança em Deus. Foi então que descobriu uma missão de levar esperança, autocuidado e fé também para outras mulheres. Transformei dor em propósito ao criar uma marca de t-shirts e camiseta, onde carregam frases motivacionais, de fé e inspiradoras. Além disso, 10% de todas as nossas vendas são destinadas a pacientes oncológicos, porque eu acredito que essa luta não é só minha, essa vitória é nossa. Hoje, eu sou uma rede de apoio para muitas mulheres que estão em tratamento, as minhas onconfrientes, onde juntas celebramos cada pequena vitória. O autocuidado é um ato de amor e a detecção precoce ela pode salvar vidas. não esperem, se cuide, se ame, se proteja. Cuidar de si é cuidar de quem você ama. Fran Ulriques, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. A gente fica aqui na torcida para que a sua recuperação seja muito breve. Você que vai fazer os exames agora no final do ano, a gente fica aqui então torcendo por você. Doutor Andressa, doutor Carlos Gustavo, vocês que trabalham no CEPOM, a gente viu aí que a Fran encerrou o seu tratamento e ela acabou batendo um sininho. Isso é praxe lá no CEPOM, é isso? É uma boa notícia, é praxe no fim do tratamento da radioterapia. Então as pacientes com câncer de mama como o caso da Fran que foi um estágio mais inicial, elas normalmente passam pela cirurgia, se precisarem vão fazer quimioterapia ou não, algumas não precisam, algumas precisam fazer terapia-alvo como a gente falou e aí a radioterapia tem algumas indicações também quando a paciente é submetida à rádio e no final do tratamento da radioterapia elas tocam o sino e costuma ser uma cena muito emocionante. Com certeza, a gente viu aqui, né? Vocês dois trabalham então no CEPOM que é um centro de pesquisas oncológicas de Santa Catarina, referência no Estado e no Brasil. Doutor Carlos Gustavo, fala um pouquinho desse belo trabalho que é feito lá por vocês. Olha, eu tenho particularmente, eu acredito que a Andressa também, nós temos muita satisfação de trabalhar no CEPOM, uma instituição que dá pra nós plenas condições de exercer a nossa profissão e poder ajudar as pessoas talvez num dos momentos que elas mais precisem. Muita gente me pergunta como que é trabalhar com o câncer? Eu digo que é muito satisfatório porque é um momento de extrema troca de confiança e a paciente praticamente coloca as esperanças dela muito em nós, no médico. Então, pra nós é muito gratificante e é muito gratificante poder estar numa instituição que nos dá a capacidade de poder desenvolver a medicina, coisa que infelizmente não é uma realidade em muitos locais do Brasil. No meu setor, o setor de cirurgia, nós operamos as pacientes sempre dentro do prazo, do tempo, do limite, não há atrasos, não há filas que sejam indignas, fazemos a reconstrução de mama de forma de rotina, somos uma referência em reconstrução de mama. Então, o CEPOM como um todo faz um grande trabalho e cada um faz a sua parte lá dentro e somos um grande time, uma grande família, sim. Doutora Andressa, lembrando que tudo gratuito, né? Tudo gratuito, então o CEPOM ele é uma instituição exclusivamente do SUS, né? Então, não tem nenhuma cobrança, não atende convênio e eu acho que a gente pode comparar o CEPOM às grandes instituições do Brasil, como o Hospital do Amor em Barretos, como o SESP, eu acho que ele é uma instituição muito organizada, realmente costuma cumprir com as datas, né? Como o doutor Kripa falou, as divisões que são feitas lá dentro, então nós médicos oncologistas, nós somos divididos em grupos, a gente sabe que hoje é muito difícil a gente conseguir saber e estar por dentro de todos os tipos de câncer, como o doutor Kripa falou, a gente tem muitas novidades, acho que toda semana saem muitos artigos novos, então lá a gente é separado por grupos, a gente atende, eu, por exemplo, atendo câncer de mama e câncer ginecológico, tem profissionais que atendem câncer de pulmão, câncer de intestino, isso faz com que a gente consiga estudar melhor aquele tipo de câncer e conseguir atender as nossas pacientes de uma forma mais assertiva, então eu admiro muito a organização da instituição e tenho muito orgulho de fazer parte dela. Doutora Andressa, doutor Carlos Gustavo, agradeço imensamente a participação aqui de vocês no nosso programa, trazendo tanta informação de qualidade aí para o nosso público, muitíssimo obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá no CEPOM, esse orgulho catarinense. Obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigado. E assim vamos encerrando nossa saúde de hoje, a você obrigada pela companhia, nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá. Até lá.